Um cara da Solo Kiwi, aquele monossion lá, aquele cara que faz sion suicida, trollou o faker numa Solo Kiwi. Em questão de horas. Horas no relógio, o cara tomou ban. Como que, tipo, uma pessoa que é brasileira, vem um coreano até aqui, caga na nossa cabeça, caga em tudo nosso, tá ligado? Na nossa ética profissional, numa ética profissional mínima, isso não é nem na parte cultural, qualquer coisa do tipo. O cara ganhava 27k, mais do que, tipo assim, 10 pais de pessoas aqui na live, mais do que, tipo assim, 100 pais aqui. Vamos ser sinceros, né? E o cara não era profissional. Pensa o seu pai acordando 5 horas todos os dias pra trabalhar, não tendo oportunidades, fazendo mil e uma coisa, entendeu? E ganha, tipo, mil reais. E ganha mil e quinhentos reais. E ganha dois mil reais. Um cara ganhava 27 mil reais pra cagar no chão. Não ele. Ele não cagava no chão, não. Outros coreanos. 27 mil reais pra cagar no chão e depois mais 27 mil reais pra ir pro campeonato virado. Pergunta pro seu pai se ele vai pro campeonato dele, pro... não pro campeonato, né? Pro trabalho dele virado. Ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque se ele for no outro dia, vai ter outra pessoa no lugar dele. Não existe isso, entendeu? Não existe isso.